Cartão amarelo mostrado pro camisa número 12 da equipe do Véu Barreiro. Vem Billy na cobrança. Posicionado camisa número 10, vai ajeitando a barreira ali o goleiro Lucas Santinho com apenas dois jogadores. Autorizado o Billy, fez o passe, manda a batida, mandou pra fora. Estamos ao vivo aí, diretamente do Facebook. A gente teve o problema aí da queda de energia, acabou perdendo a nossa transmissão. Agora sim, tudo restabelecido, tudo ao normal. Estamos com a decisão do terceiro lugar no futsal masculino. O placar ali tá mostrando amigos da terça, 1x0, mas o placar é inverso. A equipe do Véu Barreiro agora sim, tudo ok, ajeitado, tudo nos conformes. A equipe do Véu Barreiro vai vencendo o amigos da terça pelo placar de 1x0. Vai, neste momento, levando o terceiro lugar da quinta taça, Catanuvas de futsal. Troféu móveis no Vular. Faltando nove minutos pra jogar neste primeiro tempo. Pedimos desculpas aí, não foi uma falha nossa, um problema nosso. Teve a queda de energia até que a gente conseguiu novamente restabelecer a nossa conexão. Agora sim, novamente, no ar, tudo ok. Esperamos que assim continue até aí o jogo da grande final do futsal feminino e também no masculino. Falta pra equipe do Véu Barreiro, falta em cima do Ronaldo. Faltando oito e vinte pra jogar, pede tempo técnico a equipe do Véu Barreiro. A gente vai agradecendo o apoio aí dos nossos parceiros, os nossos patrocinadores. Vamos agradecendo a equipe da Evolua Uniformes. É uma parceria nova que está chegando aí juntamente com o Portal Catanuvas em Foco. Também uma nova empresa chegando em Catanuvas. Um abraço a toda a equipe da Evolua Uniformes. Também deixamos o nosso abraço, o nosso agradecimento à equipe da Orsato Soluções que disponibiliza na internet aqui no ginásio João Maria Alves de Oliveira em Catanduvas pra que a gente possa aí ter a nossa conexão e levar o melhor conteúdo aí possível para você que está do outro lado da tela nos acompanhando. Vai retornando as equipes, tem falta pra cobrar a equipe do Véu Barreiro. Vem jogada e ensaiada aí. Essa eu quero ver de pé, hein? Wagner posicionado. Autorizado, camisa nova, batida e o gol! Gol! Do Véu Barreiro! E pelotaço mandou o Wagner! A bola tocou na trave antes de entrar, morreu no fundo da rede. Faltando 7,50 pra jogar no primeiro tempo. Ampliu o marcador Wagner, de novo ele! Já tinha anotado o primeiro gol, marcou o segundo! Véu Barreiro 2! Amigos da Terça, 0! Valeu a pena eu ter levantado em pé pra ver a cobrança do Wagner. Buscou o ataque na direita, a equipe dos Amigos da Terça, finalização do Billy na trave. Vem ver o Barreiro mais uma vez, a defesa do William. Júlio, tenta o domínio, fica com o lateral. Billy, domina. Tá de costa, volta pra Júlio. Tanta batida, manda direto pra linha de fundo. Vamos trazer mais uma vez aí, o golaço na cobrança de falta do Wagner. Eu pensei que viria aí, expedir o tempo, né? Falei, vem jogada ensaiada. O Wagner não quis saber de brincadeira. Olha mais uma vez o que fez o camisa 11. De perna esquerda, um chumbo! Lá no canto do goleiro William, ele não achou nada. Olha mais uma vez, a bola toca na trave antes de entrar. Ampliando aí, fazendo o segundo gol da equipe do Véu Barreiro. Aí um recuo pro goleiro William. Olha mais uma vez o recuo, o segundo recuo. O William não podia fazer a defesa, pegar. Acabou dominando, tem falta pra cobrar. Aí um tiro livre, indireto, lança em dois toques pra equipe do Véu Barreiro. Pode chegar, pode ampliar o marcador, pode chegar ao terceiro gol. Já posicionado lá o Wagner, ele e o Rony, autorizado. O passe atrás, a batida na trave! Assobra o chute do Ronaldo em cima da marcação. A bola volta no meio pro Rony, domina. Wagner, na perna esquerda, segura. Tenta o passe à frente, a bola toca na marcação do Júlio. Sai, Lucas Santinha, afasta a banda pra frente. Olha mais uma vez a cobrança do Wagner. O passe do Rony, ele mandou pelo taço. Essa bola explodiu no travessão. Vamos agradecendo a todo o pessoal que está chegando e está nos acompanhando através do portal Catanduvas em Foco. O nosso abraço a todos vocês. O pessoal lá de Quedas do Iguaçu está ligadinho e está nos acompanhando. Billy, tenta o passe. Júlio, devolução no meio. Billy, na perna direita, segura. Prende. Chega ali o crack Didio pra ajudar na marcação. A bola toca pro último no Billy. Posse de bola pra equipe do Velbarreiro. Billy aí que é o artilheiro da competição. Tem 16 gols marcados. Mas se ele der a bobeira aí, o Wagner pode acabar passando ele. O lançamento à frente pro Ronaldo. Ronaldo fez o domínio. A finalização mandou direto pra linha de fundo, apenas a reposição. Passa errado. Ronaldo passou pela marcação. Didio defendeu. William sobra, mandou pra fora. Olha a bobeira da equipe dos amigos da terça. O Didio bateu. O William defendeu. Na sobra o Ronaldo mandou sobre o gol direto pra linha de fundo. O Wagner tem 12 gols marcados com os dois de hoje. Vai chegando aí a 14. O Billy tá na artilharia, tá com 16 gols. O Wagner tá encostando, tá chegando. E o Wagner, aí os dois jogadores estão em quadra. Pronto, passe à frente, mano. Faz o desarme. Passe errado do camisa número 17. Lateral lá pelo lado direito. Posse de bola pra equipe do Velho Barreiro. Matheus na quadra. Guardiola em quadra lá o Matheus. Camisa número 10 da equipe do Velho Barreiro. William faz a defesa, segura firme. Faz o lançamento à frente. Busca o Billy. Passe atrás pra Júlio. Billy domina. Tanta devolução. Chega, vem na marcação Rony. Guardiola na esquerda pra Ronaldo. Tanta inversão. Joga errado. Passe errado. Sai jogando com ela o camisa 18. O Nenê não passou pela marcação. Fica com o lateral. Rony na direita. Pedala. Leva pra linha de fundo. Segura. Prende. Chega o Matheus pra finalização. Ele não faz o passe. Tenta passar pela marcação do Billy. Acabou adiantando demais. O Billy só protegeu. Ficou ali com a reposição do goleiro William. Nenê. Júlio dominou. Bateu. Defendeu o Lucas. Olha mais uma vez no replay. O Júlio recebeu livre. Dominou na batida de perna esquerda. Bem posicionado. O goleiro Lucas fez a defesa. Ficou caído. Tá sentindo o goleiro da equipe do Velba Remy. O Leocir Rec tá mandando boa noite. Está nos acompanhando. Está ligado na transmissão do Portal Catanduvas em foco. Decisão do terceiro lugar aí no futsal masculino. Por enquanto vai se dando bem. Vai ficando com o terceiro lugar da competição da quinta Taça Catanduvas. Da futsal troféu móveis no vular. A equipe do Velba Remy vai vencendo pelo placar de 2 a 0. Cobrança de escanteio feita em cima da marcação do Ronaldo. Olha a batida do Lucas. Já tá tudo bem ali com o goleiro da equipe do Velba Remy. Guto. Billy na direita. Recebe. Domina. Busca o passe à frente. Júlia devolução. Chega bem Rony. Afasta. Faz o corte. Manda. Pra frente. Apenas lateral. Essas equipes, as duas, já se enfrentaram na competição. Se enfrentaram aí na primeira fase. O jogo terminou. Empate em 3 a 3. Tenta a batida do Júlia. A bola toca no meio do caminho. Chega. Rony afasta. Júlia. Na perna esquerda. Billy. A devolução. Tenta fazer o 2 a 1. Corre. O Júlia alcança. Mas na sequência do domínio. Adiantou demais. Apenas a reposição. Dois minutos pra jogar neste primeiro tempo. Guardiola na direita. Na frente. Wagner. Autor dos dois gols. Traz na perna esquerda. Vai carregando a batida. Manda pra fora. Olha mais uma vez o que fez. O Wagner foi carregando na perna esquerda. Chute rasteiro. E a bola passou à direita do gol. Direto pra linha de fundo. Guta. A frente. Júlia. Devolução pra Guta. A batida. E o gol. Gol. Dos amigos da terça. Guto. Camisa número 14. No 2. 1. Na troca de passes ali com o Júlia. Ele recebeu na frente. Livre. Sozinho. Foi parar dentro do gol. Camisa número 14. Bola no fundo da rede. Faltando 1,20. Pra jogar no primeiro tempo. A equipe dos amigos da terça. Desconta com Guto. Amigos da terça. Tá com 1. Vai o Barreiro. Continua à frente. Tá com 2. Primeiro dele no jogo. E segundo na competição. Segundo gol do camisa número 14. Vem o Véu Barreiro. Com o Wagner. Trinta finalização. Chega. Guto travando. Segura. A prende. Faz o domínio. Trinta. Sai jogando lá pro lado esquerdo. Vem pra ajudar na marcação. Ronaldo. Afasta. Manda pra frente. Apenas a reposição. É Itaís Inhaia. Leandro Oliveira. Show a transmissão. Marcão. Valeu aí. Pra você que tá nos acompanhando. Está ligadinho na transmissão do portal Catanduvas em foco. Mais uma vez aí. Novamente. O recuo aí pro goleiro William. Ele teve que fazer o afastamento. O corte. Mais um tiro livre indireto. Tem a cobrança de falta. Tem a chance de chegar ao terceiro gol. Guardiola posicionado na cobrança. O passe atrás pro Rony. Chega bem Paulinho. Ligada sobra no Wagner. Mais uma vez Paulinho bloqueia o chute. Trinta e oito segundos. Primeiro tempo vai chegando ao final. Por enquanto a equipe do Véu Barreiro vai vencendo pelo placar de dois a um. Vai ficando com o terceiro lugar. O William. Lançamento à frente. Sai Lucas Santin. Sai bem debaixo da trave. Afasta. Manda pra lateral. Júlio. Tanto chute cruzado. Defende Lucas. Vem Wagner. Escapou da marcação. Coloca na frente da perna direita. Entrou dentro da área. Sai bem o William. Sobra. Batida pra fora. Foi levando o Wagner lá pelo lado direito. A perna que não é boa. Mas sobrou na canhotinha. Ele tentou o chute pro gol. Acertou a rede ali pelo lado de fora. Segue dois a um. Olha a batida do Billy na trave. Eis o giro. Billy. Olha mais uma vez. A finalização de primeiro do camisa 10. A bola explodiu no travessão. Lançamento à frente. O corte do Guto. Segue o cronômetro. Termina a primeira etapa. O velho Barreiro vai vencendo pelo placar de 2 a 0. A gente vai pro nosso intervalo. Já já a gente volta com a bola em jogo no segundo tempo. Enquanto isso, na tela fica o que de melhor aconteceu nessa primeira etapa. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Gamisa 10 Legenda por Sônia Ruberti Rosângelo Legenda por Sônia Ruberti 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 bola direto pro gol, não desviou em ninguém apenas a reposição Moisés no meio pra Júlia domina, faz o passe a frente pra Billy, bate pra fora fez o domínio camisa 10, no giro mais uma vez a finalização direto pra linha de fundo, apenas a reposição bola já recolocada em jogo o lateral pra cobrar Moisés, tanto passe a frente joga em cima da marcação do Rony Billy, no meio, Moisés sobra pro Guta, batida pra fora vem Rony, pela esquerda trouxe pro meio a batida na trave a bola volta sobra atrás com o Lucas olha mais uma vez a batida do Rony, olha o chute do Júlia a defesa do Lucas a bola sobe, afasta Rony tenta o domínio, o Júlia não consegue vamos trazer mais uma vez a finalização, vamos por partes vamos por partes, que foi corrida e o último lance, vem o Billy na batida defende o Lucas, não sei se vão conseguir trazer tudo agora vem Guto, chega a dividida, a disputa dentro da área tem o lateral lá pelo lado direito, a equipe dos amigos da terça, tem pra subir atrás, Moisés tenta a batida de longe manda pra fora olha mais uma vez o que fez o Rony trouxe pro meio da perna direita, mandou a bola explodiu na trave na sequência do lance veio o Júlio no ataque mais uma defesa do goleiro Lucas olha lá a batida saiu bem o Lucas fez a defesa vem Júlio pelo lado esquerdo domina chega Didio faz o desarme vem, briga Júlio recupera joga no meio pra Moisés na direita busca Billy Moisés devolução pro Billy chega batendo cruzado defende o Lucas chega Rony sai jogando limpo lá pelo lado esquerdo tem o Guto na marcação chega também o Billy fica com a bola o Rony agora sim faz o desarme o Guto no meio Billy Moisés atrás pra Júlio na perna esquerda tenta batida tem Dizio defende o Lucas olha mais uma vez o passe do Moisés atrás o Júlio fez o domínio a bola desviou no Wagner mas estava bem estava ligado o Lucas fez a defesa faltando 8 e 20 pra jogar no segundo tempo pede tempo técnico a equipe do Velba Reino vamos agradecendo a todo o pessoal que está chegando está nos acompanhando através do portal Catanduvas em Foco vamos também agradecendo ao apoio aí do supermercado Alto Alegre o super da economia agradecendo aí ao Cleverson gerente aí do supermercado Alto Alegre também o Alisson Weather um abraço aí a toda a equipe do supermercado Alto Alegre o super da economia aí o Felipe está participando está nos acompanhando está na torcida pela equipe do Velba Reino e está dizendo que o Didio é linda do Velba Reino é o craque Didio camisa 99 recuperou a 99 o Didio inicialmente começou com a 199 a fã do 9 pelo jeito fã do 9 o Didio 199 agora enquadra o Didio aí com a 99 as duas equipes em 4 também já está em jogo o Didio tenta o toque de cabeça bola fica nas mãos do William Paulinho Moisés na direita Billy no meio faz o domínio devolve para Moisés na direita tem o domínio camisa 19 chega na marcação Rony ele faz o passe e passa errado vem Didio Matheus chega Júlio no desarme passe errado do Paulinho está meio atordoado ainda o Paulinho para dar caneta acho que levou não acertou o passe bola muito forte direto para a linha de fundo apenas a reposição Billy no meio tenta o passe à frente buscava o Júlio fez o corte de cabeça o Wagner lateral já cobrado Júlio pelo meio vem Didio na disputa com ele o Paulinho mais um passe errado do Paulinho Rony Matheus na direita carrega leva para o chute não pegou bem não pegou legal jogou direto para a linha de fundo apenas a reposição já recebe no meio Moisés vai carregando leva para a batida defende Lucas espalmou mandou para escanteio olha mais uma vez a finalização do camisa 19 e a boa defesa do Lucas Billy traz para a batida em cima da marcação do Matheus é novo escanteio Rony chega Júlio no desarme Paulinho passe errado Wagner na perna esquerda carrega bate em cima da marcação do Júlio a bola volta para o Wagner joga atrás para o Matheus está livre sozinho bateu para fora Júlio o contra-ataque Moisés domina chega antes dele o Wagner faz o desarme não aproveita desperdiça a chance do contra-ataque a equipe dos amigos da terça e o gol dos amigos da terça Júlio camisa 16 na cobrança do escanteio bola dentro da área o Júlio livre sozinho dominou de perna esquerda mandou de bico bola no fundo da rede diminui os amigos da terça Júlio amigos da terça 2 vai o barreiro 3 na sequência o Didio apareceu entrou em cena e o crack Didio vamos trazer o replay mais uma vez do que aprontou o Didio que foi isso hein Didio vem os amigos da terça combina batida na rede para o lado de fora olha o que aprontou o Rony livre sozinho Didio faz Didio faz Didio acabou furando o crack Didio camisa 99 não aproveitou a chance vem os amigos da terça Paulinho se esticou não conseguiu o domínio pressiona agora vem em busca do gol de empate faltando 5 para jogar nesse segundo tempo William segura sai jogando atrás com Júlio domina na perna esquerda joga para Moisés segura prende na direita Guto Billy devolve para Guto Billy segue lá pelo lado direito acabadinho a frente e Guto tenta a finalização não consegue só protegeu o Ronaldo Wagner pela direita tenta colocar a frente adiantou demais apenas lateral posse de bola para os amigos da terça a cobrança já feita Júlio atrás para Billy William para Guto na direita vai carregando a batida de longe direto para fora lançamento a frente sai o William vem Guto pela direita segura deixa para Júlio na perna direita tem o domínio passe para o Billy batida de primeira para fora olha mais uma vez o passe do Júlio buscava o Billy ele fez o giro a finalização não pegou bem não pegou legal jogou direto para a linha de fundo 3 e 40 para jogar no segundo tempo vai ficando aí com o terceiro lugar a equipe do Velbarreiro Guilherme passe errado vem Rony na direita vem o camisa número 2 colocou a frente está livre o Matheus chega bem Guto faz o desarme manda para a lateral Ronaldo chute cruzado passa por todo mundo sai em lateral posse de bola lá do lado direito na quadra de defesa posse de bola para a equipe dos amigos da terça William devolve para a Bíblia passe a frente Guilherme domina busca o Júlio ele corre não alcança não consegue evitar a saída lateral para a equipe do Velbarreiro vem Wagner na direita limpou a marcação na hora do passe acabou não acertando o William fez a defesa vem Rony jogo lá e acaba tira defende o William sobra para o Wagner sai o William olha o passe errado do Guilherme o contra-ataque com o Rony abatido a defesa do William na sobra o Wagner na hora que ele pensou em dominar já estava em cima o William completou a defesa Guilherme faz o domínio o passe atrás para o Guta abatido defende o Lucas chega vem o Matheus chega afastando olha mais uma vez a finalização de longe o chute e rasteiro o Lucas fez a defesa o William dois minutos para jogar Billy na direita tenta a batida cruzada tem desvio escanteio cobrança já feita o William bate tem desvio pressiona nos minutos finais a equipe dos amigos da terça vem em busca do gol de empate o William Guto devolve para o William domina na perna esquerda tenta o passe no fundo o passe errado vem Rony limpou a marcação está sem goleiro vai carregando o Rony o passe no meio sai bem Guto estava debaixo da trave o Guto saiu fez o desarme carregou para o meio o passe para o Júlio a batida na trave olha mais uma vez a chance que perdeu o Júlio na jogada inteira do Guto fez tudo sozinho camisa 14 o Júlio não aproveitou bateu na trave a bola voltou bateu nas costas ali olha mais uma vez a finalização a bola desviou no goleiro Lucas saiu um escanteio é o contra-ataque dois contra um Guto limpou para a direita trouxe para a batida e o gol gol dos amigos da terça Guto camisa 14 faltando 1 e 11 para jogar ele levou limpou a marcação ameaçou cortou de um lado olha mais uma vez era o contra-ataque ele trouxe para a perna direita bateu entre as pernas do goleiro Lucas a bola morreu no fundo da rede faltando um minuto para jogar tudo igual amigos da terça 3 veio o barreiro 3 terceiro gol do Guto na competição terceiro gol do Guto na competição o segundo dele na partida William faz a defesa resultado leva aí a decisão no terceiro lugar para as penalidades Billy Guilherme passe no meio escapa Wagner lá pela direita chega Guto no carrinho limpo na bola faz o desarme Guilherme atrás para Guto vai carregando chega Rony faz o desarme na dividida o Billy com o Ronaldo a bola sobrou nas mãos do goleiro Lucas 24 segundos para jogar finalzinho do segundo tempo final do jogo fez canteio para cobrar a equipe do Velho Barreiro tenta o chute dentro da área a bola sobrou no meio para Billy na perna direita levou segurou prendeu chega Rony faz o desarme Matheus chega com ele Guilherme passe a frente para Nenê chega Wagner rasgando manda para cima joga para a lateral 11 segundos vai terminar o jogo Rony recebe na esquerda a última chance última bola do jogo 6 segundos Guilherme recebe limpou a marcação trouxe para a batida e o gol 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 dos amigos da terça o Guilherme o Guilherme recebeu na esquerda foi levando olha lá faltando 1 segundo 0 cronômetro uma raça na vontade e na persistência olha mais uma vez o gol do Guilherme recebeu do William levou limpou a marcação olha mais uma vez no replay recebeu camisa 20 limpou a marcação do Ronaldo levou bateu de bica bola morreu no fundo da rede amigos da terça fica com o terceiro lugar Guilherme camisa 20 faz o quarto gol aí no último segundo de jogo velho barreiro foi guerreiro lutou foi até o final 3 mas quem fica aí com o terceiro lugar a equipe dos amigos da terça parabéns aos amigos da terça pelo terceiro lugar parabéns também pela equipe do velho barreiro por ter montado a equipe ter trazido aí a equipe pra competição aí o pessoal as equipes já vão se preparando ali pra receber as premiações já vai ser feita a entrega lá vamos ver se o que temos ali de premiação a ser entregue ali dentro da quadra enquanto isso essas equipes que farão o próximo confronto no futsal feminino já fazem um aquecimento na sequência é a final do futsal feminino entre bola cheia a FC e evolua uniformes e logo mais a partir das 10 horas da noite temos a final do futsal masculino entre a equipe da academia boa forma enfrentando a equipe da pizzaria paladar o que está sendo entregue neste momento Karine está na escuta sim qual é a entrega da premiação o que está sendo entregue nesse momento o dinheiro e o troféu do melhor jogador do campeonato só confere se é o melhor jogador do campeonato ou é o troféu de quarto lugar fazendo um favor é o troféu do quarto lugar aí premiação feita a premiação entregue agora lá a equipe que ficou com o terceiro lugar da competição num jogaço aí a equipe dos amigos da terça estava atrás do marcador correu buscou a virada no finalzinho no último segundo de jogo conseguiu a vitória ficando aí com o terceiro lugar da competição aí a equipe dos amigos da terça vão recebendo ali a premiação as medalhas o troféu e o prêmio em dinheiro e aproveitando Sidoni Martins ligado aqui com vocês na próxima semana as finais do municipal aqui em Pinhão também o Sidoni que é aí da TV Fatos do Iguaçu lá de Pinhão está ligadinho está nos acompanhando através da nossa página no Facebook um abraço aí o Sidoni e toda a equipe da TV Fatos do Iguaçu do Iguaçu do Iguaçu aí o pessoal de Anaí também está chegando Wagner lá de Anaí em quadra as duas equipes que fazem aí a grande final do futsal feminino e você acompanha tudo ao vivo exclusivo aqui no portal Catanduvas em foco enquadra a equipe da Evolu Uniformes traz as seguintes atletas inscritas na competição temos aí onze Alana quatro Aniele um Bruna treze Ediomara nove Gabi Radel dezenove Isabelle oito Letícia seis Lucineta sete Maria Eduarda e cinco para Nicole já a equipe do Bola Cheia traz sete Dani Undaya nove Dila cinco Elô oito Grilo dezessete Jose vinte e dois Lu cinquenta e um Luana dois Mara vinte e um Mari vinte Marina onze Nat e vinte e sete Tassi tudo praticamente pronto para a bola entrar em jogo para o início da grande final no futsal feminino quem levará o título aí de grande campeã da quinta taça Catanduvas de futsal troféu móveis novo lar deixa aí nos comentários para você que está chegando está nos acompanhando neste momento estamos chegando com a final do futsal feminino aí as duas equipes posicionadas dá saída mexe na bola a equipe da Evolua uniformes começa o primeiro tempo começa a grande final do futsal feminino quem levará o título quem será a grande campeã da quinta taça Catanduvas de futsal já buscava o primeiro ataque a equipe da Evolua tenta o lançamento a frente chega a defesa faz o corte o toque de cabeça da Mara direto para fora buscou também o primeiro ataque a equipe do bola cheia com o uniforme preto com o uniforme ali branco a equipe da Evolua uniformes a Evolua uniformes que é parceiro aqui do portal Catanduvas em foco vamos mandando um abraço deixando nosso agradecimento a todo o pessoal a toda a equipe da Evolua uniformes a batida de longe defende da Aia na sobra mais uma vez a defesa da Aia olha mais uma vez a finalização da Isabel a defesa da Aia no rebote a Nicole não aproveitou vem Gabi pelo meio tenta sair da marcação sofre a falta olha mais uma vez a Gabi colocou a frente chegou a Marina chegou cometendo a falta vem na cobrança a Gabi autorizada a batida mandou direto para fora direto para a linha de fundo não pegou olha mais uma vez a batida da Gabi não pegou legal na bola direto para a linha de fundo apenas a reposição lançamento a frente sobe de cabeça a Gabi faz o corte a bola sobe com a Isabel aqui pelo lado esquerdo domina na perna esquerda tanto o passe buscava a inversão da jogada chega a Josi afasta Marina completa faz o passe a preta e para a Mara traz na perna direita vai carregando tanta batida não pegou bem não pegou legal jogou direto para a linha de fundo apenas a reposição o Nando Fernando também está chegando está nos acompanhando lançamento a frente o toque de cabeça direto para fora olha mais uma vez o lançamento de Zio de cabeça da Mara direto para a linha de fundo apenas a reposição lateral para cobrar lá pelo lado direito passe atrás Gabi domina na perna direita Lusco passe a frente buscava Nicole não conseguiu o domínio lateral posse de bola para a equipe do Bola cheia Nicole troce para o meio chega Luana afasta manda para a frente e faz o corte Neta domina chega Marina na marcação briga disputa com a camisa número 6 faz o toque de perna esquerda manda direto para fora aí o Nando dizendo que está com saudade de Catanduvas Gabi passe no meio passe errado Isabelle recupera chega Josi faz o desarme vem para a recuperação Nicole Neta tenta a inversão tenta o passe a frente Nicole chega Mara faz o desarme 16 e 20 para jogar o primeiro tempo de jogo é a grande final no futsal feminino na sequência a partir das 10 horas tem a final no futsal masculino academia boa forma entra em quadra para defender o título enfrenta a equipe da pizzaria para dar Isabelle tanta batida bola rasteirinha passou a direita direto para a linha de fundo olha mais uma vez no replay a finalização da camisa 19 ali a Isabelle vem Gabi na direita na batida cavadia e o golaço gol evolua o uniforme Gabi levou na perna a direita uma cavadinha na saída da goleira bola no fundo da rede olha mais uma vez o desarme da Gabi o passe da Nicole ela carregou levou na saída da Daia deu uma cavadinha a bola morreu no fundo da rede faltando 15 e 20 para jogar no primeiro tempo evolua o uniforme está na frente agora tem dois gol da evolua o uniforme Isabelle recebeu a frente dominou levou na perna esquerda batida do canto bola morreu no fundo da rede eu falei que tinha dois eu estava acompanhando a Isabelle a jogada pela esquerda ela mandou para o fundo da rede ampliu o marcador e volou o uniforme dois bola cheia zero terceiro gol da Isa e o primeiro da Gabi na competição então o primeiro gol da Gabi um golaço e o terceiro aí da da Isabelle camisa 19 terceiro na competição o primeiro dela na partida tenta o chute de longe a Mara manda sobre o gol direto para fora sai Bruna afasta Gabi pelo meio vai carregando vai levando na perna direita domina chega Josi na marcação ela coloca a frente chega na cobertura Marina faz o corte afasta manda para a lateral cobrança feita atrás o passe para a Gabi chega no desarme a camisa número 9 Adila recupera coloca a frente o passe no meio buscava a Josi chega a Neta faz o desarme vem para ajudar a Nicole segue com a posse de bola Adila toca manda para a lateral Josi volta atrás começa com o Marina tenta o passe a frente sai Bruna a equipe do Bola chega aí tem as artilheiras da competição no momento tem a Mara com 7 gols na sequência a Josi com 6 e a Grilo chega logo em seguida com 5 gols anotáveis vem Josi chega Isabelle faz o desarme bola volta fica com a Josi tenta o passe tenta a inversão da jogada com Adila domina na perna direita a camisa número 9 no meio joga para a Luana tenta o passe de primeira não pegou bem não pegou legal jogou direto para a lateral a equipe do Bola cheia na primeira fase teve duas vitórias e uma derrota nos três confrontos venceu a oficina do celular e também venceu a equipe do Pavan teve a derrota justamente aí contra a equipe da Evolua uniformes vem no ataque bola cheia chega a Nicole faz o desarme e na semifinal venceu a equipe da oficina do celular pelo placar de 6 a 2 Marina tenta o passe no meio Gabi faz o desarme tenta colocar a frente chega a Luana faz o desarme faz o corte manda para a lateral já a equipe da Evolua uniformes também na primeira fase teve duas vitórias abatidas de longe sobre o gol direto para fora já a equipe da Evolua uniformes teve duas vitórias e também sofreu uma derrota acabou sofrendo a derrota no primeiro confronto para a equipe do Pavan materiais de construção e aí na sequência venceu a oficina do celular e também a equipe do gola cheia na semifinal diferentemente do confronto na primeira fase venceu a equipe do Pavan pelo placar de 2 a 1 resultado aí colocou a equipe da Evolua uniformes na final do futsal feminino escanteio cobrança feita vem a batida da Isabelle para fora cobrança rápida bola no meio a Isabelle dominou se livrou da marcação tentou a batida de perna direita jogou a direita do gol direto para fora Josi tenta fazer o desarme posto de bola lateral para a equipe da Evolua uniformes Dila domina na perna direita traz para o meio tenta a inversão joga em cima da marcação da Isabelle vem Marina recupera tenta sair pelo meio vem bem Nicole dá um toquinho recebe na direita vai carregando faz o passe inverta a jogada para a Isabelle chega vem no desarme a Josi manda para a lateral na sequência até a final do futsal masculino academia boa forma entra em quadro para enfrentar a equipe da Pizzaria Paladar é a grande final do futsal masculino neste momento você acompanha a final no futsal feminino quem leva o título da quinta taça Catanduvas de futsal por enquanto Evolua uniformes vai vencendo pelo placar de 2 a 0 e vai ficando com o título faltando aí 9 e 20 para jogar neste primeiro tempo o lateral para cobrar lá no lado direito passe de bola para a equipe da Evolua Nicole na cobrança faz o passe atrás com o Neta inverta a jogada para a Gab tentou o passe de primeiro buscava a Nicole bola muito forte passe errado lateral passe de bola para a equipe do bola cheia Marina tanto passe a frente passe errado Nicole chega Marina se recupera olha o que fez a bola olhar para quem tocar antes do domínio na hora de dominar a bola acabou fugindo vem Isabelle fez o giro a batida e o gol 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 da Evolua uniformes Isabelle mais uma vez recebeu o passe da Neta fez o giro se livrou da marcação mandou de pé na esquerda bola no fundo da rede olha mais uma vez no replay o passe da Neta à frente o giro da Isabelle mandou de pé na esquerda a bola morreu no fundo da rede, faltando oito minutos para jogar no primeiro tempo, evoluou, uniformes amplia tem três, bola cheia tem zero Neta, tanto passe à frente, direto para a linha de fundo, apenas a reposição recebe Gabi na esquerda, traz no meio na perna direita, batida de longe teve o corte no meio do caminho Josi na frente, para a Mara anda o chute, chute travado na sequência faz o corte manda para a lateral Neta recebe atrás, faz o passe para a Gabi buscava o passe um pouco mais à frente, chega a Mara na marcação Mayara no jogo Mayara enquadra na equipe da Evolua Uniformes Neta recebe do lado esquerdo faz o passe no meio para a Nicole tenta o passe para a Mayara tenta, o primeiro toque na bola chega, vem a marcação faz o desarme arbitragem está marcando escanteio posse de bola para a equipe da Evolua Uniformes escanteio aqui pelo lado esquerdo buscava o passe para a Mayara teve o desvio novamente lateral posse de bola para a equipe da Evolua dessa vez lateral lá pelo lado direito Nicole sofre o desarme Leymara pela direita domina chega bem Nicole e faz o desarme bola sobe atrás com o Marino buscou o passe à frente bola muito longa apenas a reposição Alana levanta a inversão da jogada passe errado faltando 5 e 20 pede tempo técnico a equipe do bola chega e pede tempo saurda oche saurda life calma family yr Obrigado. Já vai retornando as equipes para a quadra de jogo, tem lateral para cobrar aqui do lado direito na quadra de ataque, a equipe do Bola Cheia que vai perdendo pelo placar de 3 a 0, vai ter que correr atrás do resultado para conquistar aí o título de campeão da quinta taça Catanduvas de futsal. Tenta a finalização a Marina, bola fácil para a defesa da Bruna, lançamento à frente, não consegue o domínio a Mayara, vem Mara pelo meio, chega Gabi. Faz o desarme a camisa número 8, Mayara na frente, tenta limpar a marcação, chega bem, faz o desarme a camisa número 9, Madillo. Lateral na direita, neta na cobrança. Tenta o lançamento à frente, o toque de cabeça, Alana, defende a goleira da área. Faz o lançamento à frente, Gabi faz o desarme, sai jogando pelo meio. Chega a Marina na marcação, faz o desarme e manda para a lateral, 4 para jogar nesse primeiro tempo. Lançamento à frente, Mayara faz o domínio, recebe Alana, leva para a linha de fundo, bate cruzado, não pegou bem, jogou fraquinho, bola fácil nas mãos da Daia. Gabi, tenta limpar a marcação da Mara, bola toca por último na jogadora da equipe do Bola Cheia, posse de bola para Evolua. Mayara, para a Lana, passe errado, chega antes, Marina, faz o corte. Vamos agradecendo a todo o pessoal que está chegando e está nos acompanhando através da nossa página no Facebook, o portal Catanduvas em Foco. Meu abraço, o meu muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligadinhos conosco. Vem na cobrança de falta neta, tenta a batida e em cima da barreira. Bola volta, sobra, faz o corte, afasta a lateral. Josi, escapa pelo meio, tenta a batida, manda para fora. Chega a equipe do Bola Cheia na finalização de longe da Josi. A bola passou à esquerda, do gol direto para a linha de fundo. Saidaia faz a defesa. Mara, tenta a batida de longe, sobra o gol direto para a linha de fundo. Olha mais uma vez a finalização de longe da camisa número 2. Não acertou o alvo, jogou direto para a linha de fundo, apenas a reposição. Bola já em jogo, tenta o chute de longe à Lana. Não pegou bem, não pegou legal, jogou para fora. Gabi domina. Tenta o passe, passe errado. Vem a finalização da Josi, defendeu Bruna. Na bobeira da Gabi, a Josi não aproveitou. Olha mais uma vez, buscou a finalização de primeira, de perna à esquerda. Estava ligado, estava atento, a Bruna fez a defesa. Um minuto para jogar nesse primeiro tempo. Recebe Josi, chega a neta, faz o desarme. A Lana pela esquerda, a finalização, manda para fora. Chega mais uma vez a equipe da Evolua. Dessa vez com a Lana aqui pelo lado esquerdo, a finalização. Direto para a linha de fundo, apenas a reposição. Lançamento à frente, Josi. Mara. Domina, vai carregando. Está sozinha a camisa número 2. Tentou o chute, defendeu Bruna. Cobrança do lateral e o gol. Gol. Já evoluiu a uniformes. Gabi, camisa número 8, na cobrança do lateral. Teve o desvio no meio do caminho. Olha, Josi, o gol. 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 Bola cheia. Josi, na bobeira da Bruna, ela abrigou, a bola subiu, ficou. Ela e o gol livre, mandou para o fundo da rede. Diminui a equipe do gol. Acheia faltando 40 segundos para jogar nesse primeiro tempo. Primeiro gol da Josi e sétimo na competição. Sétimo gol aí da camisa número 17. Vai chegando. Olha o empate na artilharia junto com a Mara. E está com a bola lá pelo lado esquerdo. Volta atrás, começa o jogo com a Marina. Tenta o passe na direita, buscava a Josi e passa errado. Mara. Tenta a finalização de perna esquerda, joga direto para fora. Mara. 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 Bola sobra nas mãos da goleira da área. Joga com a Marina aqui do lado direito. Tenta o passe à frente, chega bem neta, faz o desarme. Zero cronômetro, termina a primeira etapa. Vitória parcial da equipe do Bola Cheia pelo placar de 4 a 1. Enquanto as equipes vão aí para o intervalo, a gente também vai para o nosso intervalo. E na tela fica o que de melhor aconteceu neste primeiro tempo. E na tela fica o que de melhor aconteceu neste primeiro tempo. Dessa vez em aqui nesse mesmo, se pode coeurando. Tenta. Ethat Toko vai ter muito tempo. Tenta. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O BACIL A CIDADE NO BRASIL O DRAM Marina tenta o passe a frente joga pra fora Gabi recebe tenta o passe a frente Isabela não consegue o domínio apenas a reposição aí o Cleomar manda um abraço pro compadre Bustinho tá de aniversário um abraço aí o Evandro né o compadre do Cleomar tá de aniversário hoje parabéns Evandro Isabela pela esquerda tenta a finalização em cima da Mara sobra no meio e Nicole é batida e o gol gol evolua uniformes e Nicole a bola sobrou dentro da área ela deu um toquinho entre as pernas da goleira da área olha mais uma vez a jogada da Isabela e lá pelo lado esquerdo a finalização uma, duas vezes o chute sobrou dentro da área a Nicole mandou pro fundo da rede faltando 14 pra jogar no segundo tempo Nicole amplia evolua o uniforme seis bola cheia dois Josi tenta a batida de longe direto pra fora chega a Mara afasta manda pra frente reposição reposição pra goleira Bruna joga a frente aciona a Gabi tenta o passe chega a Mara faz o desarme passe errado chute da Neto pra frente bola toca na marcação da Luana Nicole tenta fazer o drible não consegue acaba saindo com o bolo e tudo apenas lateral Mara domina Josi passe no meio Mari tenta a batida em cima da marcação da Neto a bola volta pra Mari teu domínio faz a inversão com Josi tenta a batida não pegou bem não pegou legal jogou pra fora apenas a reposição vamos agradecendo o apoio do supermercado Alto Alegre super da economia temos também o apoio da farmácia ultra descontão a farmácia do nosso amigo Negão vem Gabi tenta o passe no meio em cima da marcação da Mara toca pro último na jogadora da camisa número oito da equipe da Evolua lateral posse de bola pra equipe do bola cheia Josi chega a Nicole pressiona Josi manda pra frente a Mari não consegue domínio corre a Neta só protege vai deixar a bola sair pra linha de fundo apenas a reposição agradecemos também o apoio da Orsato Soluções um abraço pro Rafael Orsato e toda a equipe Orsato Soluções vem Gabi pela direita tenta a batida defendeu Daia escapou pela direita olha mais uma vez a finalização o chute cruzado a defesa da Daia na sequência chegou a Luana afastando mandando pra lateral Josi domina volta atrás começa com Mara segura troca pra Josi no meio Mara Neta chega faz o desarme e joga com Gabi lançamento a frente buscava camisa número 6 bola muito forte passe longo direto pra lateral Isabelle tenta colocar a frente chega a Luana faz o desarme na sequência tentou o chute jogou em cima da marcação da Neta a Isabelle pediu um toque de mão arbitragem paralisou e marcou a falta agradecemos também o apoio aí do prefeito de Catanduvas o professor Moisés o nosso agradecimento o nosso abraço ao prefeito de Catanduvas por estar disponibilizando o espaço pra que a gente possa estar levando a transmissão do esporte Catanduvença Neta na cobrança da falta fez o passe Isabelle olha mais uma vez o passe buscou o chute de primeira acabou furando acabou errando a camisa 19 Mara domina canta colocar a frente chega na marcação faz o desarme manda pra lateral Mara na cobrança o passe atrás Josi abatida cruzada defende Bruna na sobra Neta afasta faz o passe a frente pra Ed chega no desarme a Luana joga com Mara tenta a batida sobre o gol manda pra fora olha mais uma vez a finalização da camisa número 2 mandou sobre o gol direto pra linha de fundo apenas a reposição faltando 4 e 9 e 30 pra jogar Ed de trás tenta o passe a frente a bola fica na marcação fica no meio do caminho vem Mara o chute defende Bruna olha mais uma vez a finalização da Mara esperta ligada a Bruna fez a defesa Gabi sai jogando pelo meio vai carregando faz o passe pra Alana sai Daia só protege só acompanha apenas a reposição Ed recebe na direita passe errado o bala de graça pra Mara no meio carrega bate não pegou bem não pegou legal jogou pra fora fez canteu pra cobrar lá do lado direito a equipe do bola cheia Mara na cobrança deixa ali pra camisa 17 e 12 e a final do futsal feminino da quinta taça Catanduvas de futsal troféu móveis novo lar recebe Mara tenta a batida joga em cima da marcação sai Bruna na sequência afasta do jeito que dá manda pra frente a defesa logo mais na sequência tem a grande final do futsal masculino pizzaria paladar e academia boa forma duelam pelo título a finalização da Josi fez o giro bateu sobre o gol direto pra linha de fundo vem Ed o passe Alana batida defendeu Daia na sobra sequência arbitragem paga e marca falta olha mais uma vez a finalização da Alana a defesa da goleira Daia ficou sentindo ali a bolada da goleira da equipe do bola cheia a bola acabou atingindo o rosto da goleira daia aparentemente está tudo bem ali com ela está recebendo ali um atendimento mas não parece ser nada de mais grave com a goleira da equipe do bola cheia sete minutos para jogar segundo tempo de jogo aí o Augustinho manda um abraço para o professor Moisés que está lá na arquibancada hoje acompanhando o prefeito aí o Augustinho não sei se acompanhou aí o Augustinho é lá de Cafelândia se eu não estou enganado já fez a disputa com a sua equipe do terceiro lugar hoje entrou em quadra jogou um pouco mais do que no jogo anterior a sua equipe saiu vencedor ficou com o terceiro lugar venceu pelo placar de 4 a 3 aqui falta marcada a Marina vai mudar o chute para frente e joga buscava o ataque tenta amar a finalização joga em cima da marcação da Neta assim que a gente puder a gente vai estar buscando lá vai trazer o professor Moisés lá está sentado lá na arquibancada o prefeito de Catanduvas cobrança do escanteio bola dentro da área olha lá está sentado lá o Augustinho o prefeito o professor Moisés acompanhando está assistindo aqui do ginásio do lado dele a primeira dama a Sueli e do lado ali a secretária de educação e esporte Cirlei e o secretário também do lado da Cirlei secretário de saúde o Ademar aí a equipe completa acompanhando a grande final aí o encerramento da quinta taça Catanduvas de futsal falta para cobrar do lado esquerdo posse de bola para a equipe da Evolua Uniformes Neta na cobrança cobrança direta defendeu o Daia faz a defesa manda para escanteio Edi vem para fazer a cobrança o passe atrás para Neta batida bola na rede pelo lado de fora apenas a reposição lançamento à frente e faz o corte de cabeça Edi chega a Marina batida na trave teve um desvio ali no meio do caminho se eu não me engano foi na trave olha a finalização da Marina a bola tocou na trave apenas a reposição Gabi tenta a inversão estava livre a Lana não conseguiu o domínio aí o Augustinho perguntando se o Moisés está com a camisa do Botafogo eu acho que não depois do que anda acontecendo com o Botafogo mas não Augustinho aquela camisa lá é do Catanduvas Futsal camisa que hoje o prefeito lá de Catanduvas o professor Moisés está usando é a camisa acho que o uniforme inclusive que Catanduvas jogou contra a Cafelândia e lá em Cafelândia lançamento à frente Neta faz o corte bola sobra no meio Mara tenta a batida em cima da marcação da Neta sobra no meio com o Edi vem Marina briga disputa Edi domina na perna direita busco passa a frente bola muito forte apenas lateral Neta sofre a falta falta em cima da Neta falta da Mara cartão amarelo mostrado olha mais uma vez a chegada por trás na dividida a Neta ficou caída vai se levantando camisa número 6 falta marcada falta para a equipe da Evolua faltando 3 e 40 para jogar neste segundo tempo vem Gabi na cobrança da falta autorizada vem a batida direta teve o desvio faz o corte Marina vai carregando tenta o passe a frente Edila faz o domínio a bola acaba tocando na mão da camisa número 9 jogo paralisado falta marcada olha mais uma vez no domínio a bola subiu tocou na mão da camisa 9 tem falta para cobrar a equipe da Evolua faltando 3 minutos perde tempo técnico no domínio Enquanto ano na existem pistas pit emp zeigt ren vai retornando as equipes da quadra para o reinício da partida segundo tempo de jogo, grande final no futsal feminino por enquanto Evolô Uniformes vai levando o título de campeã da quinta taça Catanduvas de futsal feminino, faltando 3 e 20 para jogar tem a cobrança de falta para fazer a equipe da Evolô Gabi, camisa número 8 posicionada para fazer a cobrança tenta a finalização direta joga sobre o gol direto para a linha de fundo apenas a reposição na sequência você acompanha até a final no futsal masculino futsalia paladar e academia boa forma, entrou em quadra, lançamento a frente, chega Gabi e faz o corte Isabelle, na perna esquerda recebe, tenta colocar a frente chega a Marina, protege a Isabelle chega empurrando a arbitragem entendeu como lance normal apenas lateral vem Marina tenta a bola, olha lá mais uma vez o domina a bola quando a batida pegou muito embaixo jogou sobre o gol vem Gabi pelo meio a batida em cima da marcação da Marina Daniel tenta a batida de longe sobre o gol direto para fora olha mais uma vez a finalização Daniel sobre o gol apenas a reposição lançamento a frente para ninguém direto para a linha lateral posse de bola para a equipe da Evolua vai vencendo pelo placar de 6 a 2 vai ficando com o título de campeão no futsal feminino Gabi domina segura tenta sair da marcação adiantou demais acabou jogando para a lateral olha o domínio da Gabi chegou a Adila deu o lençol saiu jogando bonito Maiara tenta o domínio o bola volta sobra nas mãos da goleira joga na direita para a Mara na perna direita tenta a batida de longe em cima da marcação da Gabi o Maga recebe na direita tenta sair da marcação não consegue chega a Marinha afasta o lateral que vem Gabi para fazer a cobrança Isabelle tenta a finalização joga em cima da marcação da Luana Isabelle tenta a finalização pega muito embaixo joga direto para a linha de fundo apenas a reposição 40 segundos para jogar recebe Mara Marinha volta atrás para a Mara carrega tanto chute defende Fabi a bola volta sobra no meio bola dividida finalização da Mara direto para fora olha mais uma vez a finalização da Mara de perna esquerda e a defesa da Fabi tem escanteio para cobrar aqui do lado esquerdo tenta a finalização mais uma vez a Mara de perna esquerda jogou direto para a linha de fundo apenas a reposição Aniel tenta o passe à frente chega Adila travando na lateral Gabi domina no meio Isabelle tenta a finalização chute travado um segundo vai ser vai terminar não dá tempo para mais nada Evolua Uniformes é campeã da quinta Taça Catanduvas de Futsal comemora enquadra festeja a equipe da Evolua Uniformes chega ao título de campeã da quinta Taça Catanduvas de Futsal aí troféu móveis novo lar parabéns a equipe da Evolua Uniformes pelo título pela conquista leva aí o troféu de campeão as equipes vão se posicionando lá para receberem a premiação a premiação será entregue será feita lá dentro da quadra do jogo já vai chegando aí todas as autoridades presentes chegando lá também o vereador Nene quem apoiou aí a competição através da Mauvis Novo Lar que também tem como proprietário aí o vereador de Catanduvas o Nene aí já vão se posicionando para a entrega da premiação vai receber a premiação de quarto lugar a equipe do Bola Cheia FC parabéns às duas equipes que fizeram a competição aí premiação medalhas dinheiro troféu sendo entregue para a equipe do Bola Cheia para você que está chegando está nos acompanhando na sequência tem a grande final no futsal masculino em quadra já se encontram as duas equipes fazendo o aquecimento pizzaria paladar e academia alguma forma duelam aí pelo título da quinta taça Catanduvas de futsal a equipe da academia alguma forma vem em busca do bicampeonato e atual campeã da competição aí você está acompanhando sendo feito a entrega da premiação a equipe quarta colocada da competição Daiane goleira menos vazada aí a Daiane da equipe representou a equipe da pavão atrás de construção recebendo recebeu então o prêmio aí de melhor goleira da competição a Josi artilheira aí a Josi recebendo então o prêmio de artilheira da competição a Josi anotou aí nove gols na competição sete mais os dois gols de hoje chegou aí nove gols artilheira a Josi perdão perdão a Josi tinha seis gols quem tinha sete era a Mara a Josi fez dois hoje chegou a artilharia fazendo aí oito gols marcados parabéns a Josi também a Daia a Daia pela prêmio de melhor goleira e a Josi pela premiação aí como artilheira da competição aí agora chegando a equipe campeã para receber a premiação a equipe da Evolua Uniformes é a campeã no futsal feminino vão chegando vão se aproximando para receber ali os troféus medalhas e a premiação em dinheiro já vai chegando todas as atletas todas as autoridades presentes para a entrega da premiação na sequência você acompanha a grande final no futsal masculino Academia Boa Forma defendendo o título enfrenta a equipe da Pizzaria Paladar é na sequência ao vivo e exclusivo aqui no portal Catanduoso em Foco aí a Ana Estela Ortiz de Escobar está na torcida aí pelo João Vitor o vitinho da equipe da Academia Boa Forma está lá de Assunção no Paraguai acompanhando a nossa transmissão vai agora sim a equipe da Evolua continua lá recebendo a premiação todas as autoridades presentes aí fazendo a entrega tem lá o representante da Evolua Uniformes também se fazendo presente lá o Vini e tem também o Tales que atua aí na equipe da Pizzaria Paladar como os representantes da Evolua Uniformes a Isabelle ganhou o prêmio de melhor do jogo e a Gabi destaque da partida e a Gabi e a Gabi e a Gabi aí agora sim sendo feita a entrega do troféu através das mãos do Nene proprietário da Móveis Novo Lar como patrocinador oficial da quinta taça Catanduvas de Futsal troféu de campeão nas mãos vai ser erguido pela equipe da Evolua Uniformes vai tirar ali a foto oficial vai se fazer a festa a grande campeã da quinta taça Catanduvas de Futsal Feminino e feita a entrega de todas as premiações as autoridades já vão deixando ali a quadra de jogo, as duas equipes fazendo o aquecimento aí segue então as duas equipes que fazem a grande final no Futsal masculino a equipe da Evolua vai deixando a quadra ali com o troféu de campeão já vamos trazendo os jogadores inscritos de cada equipe a academia Boa Forma vem aí com o campeão número 11 número 11 já a equipe da Pizzaria Paladar vem com o campeão vem com o campeão vem com o campeão 12 Jonathan 99 Julio 11 Pedro 9 Pedro Henrique 1 Rafael 21 Samuel e 46 e 46 e 46 Thales tudo pronto a bola vai rolar quem será o grande campeão da quinta taça Catanduvas de Futsal masculino a academia Boa Forma ou Pizzaria Paladar aí o Cláudio Lima tá chegando na torcida pela equipe da Pizzaria Paladar a torcida aí pelo filho o Gabriel Lima que joga faz parte da Pizzaria Paladar as duas equipes chegam até aqui com 100% de aproveitamento as duas equipes venceram todos os seus confrontos a equipe da academia Boa Forma venceu a equipe do Corvo Branco Decadrone Ibiracema e Polésio Rezenas na primeira fase na fase de oitavas de finais bateu aí a equipe do Artec ar-condicionado pelo placar de 5 a 2 no confronto onde era esperado um jogo mais equilibrado a academia se mostrou superior venceu pelo placar de 5 a 2 aí num jogo onde era pra ser um jogo mais tranquilo né a equipe da academia encontrou dificuldades venceu pelo placar de 2 a 1 com a equipe do Rezena aí desperdiçando uma chance clara de gol nos minutos finais e no jogo da semifinal na semana passada venceu os amigos da terça um jogo também equilibrado disputado com a chance dos amigos da terça faltando 11 segundos na cobrança do pênalti o goleiro Bombacha um dos destaques da equipe fez a defesa e garantiu a equipe aqui nessa grande final onde está tudo pronto e a bola vai entrar em jogo o torres o árbitro mexe na bola dá a saída da equipe da academia a boa forma já por sua vez a equipe da pizzaria paladar venceu na primeira fase a equipe do Rezena da LL restaurações de imóveis Jardim Catanduvas e na fase de oitavas de final teve uma vitória tranquila sobre a equipe do Dins e Sia venceu aí num grande jogo numa virada sobre uma das favoritas também da competição sobre a equipe da pavama atrás de construção e na semana passada venceu num jogo num confronto mais equilibrado venceu a equipe do Val Barreiro tendo aí também nos minutos finais da partida um dos seus principais jogadores sendo expulso o Gustavo hoje não faz parte da partida foi expulso o camisa 10 da paladar vamos ver como vai se portar como vai se virar a equipe da pizzaria paladar que tem aí em quadra substituindo o Gustavo nesse início de jogo a gente vê o camisa 99 o Júlio tem escanteu para cobrar lá pelo lado direito se apresenta Pedro na cobrança tenta o passe dentro da área chega Abilinho afasta manda para frente o camisa número 10 que também é um dos artilheiros da competição o Bilinho chega aí com 12 gols Thales volta atrás para Júlio domina na perna direita Thales inverte o jogo com Pedro pelo lado esquerdo vê o camisa 9 a frente busca o Pedro Eduardo tenta o passe no meio chega Nenê chega travando faz o corte e a lateral Thales tenta colocar a frente e chega o Gonçalino nada a marcar segue o jogo o Júlio passa para o Pedro Eduardo na perna esquerda batida em cima da marcação do Lucas chega mais uma vez chega bem a equipe da pizzaria Paladar o chute travado pelo Lucas a equipe da pizzaria Paladar tem como artilheiro aí o Pedro o Pedro Henrique com 8 gols escanteio para cobrar escanteio para o lado direito posicionado camisa número 2 Lucas da equipe da academia Boa Forma já começa o jogo lá do lado esquerdo com bomba acha tanta batida de longe bola toca na marcação do Pedro Eduardo é novo escanteio se apresenta o Gonçalino na cobrança início de jogo início da primeira etapa é a grande final batida para fora é a grande final da quinta taça Catanduvas de futsal troféu móveis novo lado aí o Júlio César Tessaro também está chegando está nos acompanhando o chute cruzado defende Rafael sai jogando com o Tales Pedro domina volta atrás com o Pedro Eduardo tenta o passe à frente joga em cima da marcação do Bilinho Gonçalino para Lucas Nenê na perna direita volta atrás com o Lucas manda para frente e acha o Gonçalino deixa para o Bilinho a batida para fora no trabalho do pivô do camisa número 14 ali o Gonçalino o Bilinho chegou batendo de perna esquerda jogou a esquerda do gol direto para fora vem paladar com Tales pelo meio segura deixa atrás Pedro tenta a batida tem desvio a bola sai e é escanteio o Bança no meio passou pelo Júlio passou também pelo Tales apenas lateral lá do lado esquerdo posse de bola para a equipe da academia boa forma vamos agradecendo aí aos nossos patrocinadores e os nossos parceiros temos o supermercado Alto Alegre o super da economia temos também a farmácia ultra descontão Orsato Soluções e também a Evolua Uniformes lateral que vem Lucas para fazer a cobrança joga atrás para a Vilinho na perna esquerda domina tem bombaixa como goleiro linha faz o passo inverta a jogada para a Nenê na direita segura o camisa 19 Vilinho está livre sozinho na perna esquerda leva para o meio não finaliza limpou a marcação batida e o golaço gol da academia boa forma Vilinho camisa número 10 olha mais uma vez a jogada o passe do Nenê estava livre levou para a perna esquerda limpou a marcação do Pedro Eduardo na saída do Rafael mandou para o fundo da rede você acompanha mais uma vez a jogadaça do Vilinho levou um toque sutil a bola morreu no fundo da rede faltando 15 para jogar no primeiro tempo está aberto o marcador na grande final academia boa forma tem um pizzaria paladar tem zero primeiro dele no jogo e décimo terceiro na competição aí o décimo terceiro gol do Vilinho vai se aproximando aí da artilharia tem como artilheiro o irmão dele aí o Billy que joga e jogou pelos amigos da terça tem 16 gols vem Lucas pelo meio e escapou da marcação chega Thales faz o desarme contra-ataque três contra um o passe chega vem Nenê faz o desarme buscou o contra-ataque a equipe da paladar mas no passe estava ligado o Nenê estava bem fez o desarme o lateral para cobrar do lado direito passe errado no meio Lucas tenta sair jogando chega Thales Lucas para Gonçalino chega batendo pegou muito embaixo da bola jogou direto para a linha de fundo apenas a reposição Pedro Eduardo Domino na perna esquerda volta atrás com Thales tem o Domino na perna direita inverte o jogo Pedro Eduardo traz pelo meio carrega Thales domina volta atrás recomeça com Pedro Henrique é a grande final da quinta taça Catanduvas de futsal Júlio recebe domina pelo meio deixa para Thales na esquerda tenta levar para o meio para a batida com desvia escanteio chute travado foi bloqueado é escanteio lá do meu lado direito vai Pedro Eduardo na cobrança passe atrás para o Thales o chute cruzado chega Gonçalino afasta Pedro Henrique Júlio domina atrás Thales na perna direita atrás para o meio a batida para fora não pegou bem não pegou legal na bola o Thales mandou a direita do gol direto para a linha de fundo Vossalino Vossalino Bilinho escapa da marcação chega Thales chega no carrinho agradecemos a todo o pessoal que está chegando e está nos acompanhando Nenê bomba acha volta para Nenê como goleiro está aqui o goleiro da equipe da academia boa forma ficou sem a opção mandou para frente e jogou direto para a linha de fundo quem dizia escanteia o mercado Vitinho na cobrança joga com Bombacha domina vem na batida a bola toca no meio do caminho o gol está aberto livre chute do Pedro defende tranquilo Bombacha sai jogando tanto passa a inversão passa errado vem Júlio pelo meio limpou a marcação se recuperou bem Nenê e vem o chute de longe a escanteio foi bem no desarme o camisa 19 carregou no meio da quadra mandou de bico o Rafael fez a defesa jogou para a escanteio Bilinho atrás Nenê coloca na frente sofre a falta olha mais uma vez limpou a marcação do Gabriel o arbitrage marcou a falta marcou o empurrão do camisa 19 faltando 11 para jogar no primeiro tempo a academia boa forma vai vencendo pelo placar de 1 a 0 gol marcado por esse aí o camisa 10 o Bilinho falta distante atrás do meio da quadra começa a jogada atrás com o Nenê já tem lá o Bombacha como goleiro Linha faz o domínio leva para a linha de fundo batida cruzada afasta a defesa sobra para o Tales está sem goleiro vem o Nenê segura tranquilo o pé de calma fica com a posse de bola o camisa 19 traz na perna direita domina joga com Bombacha passe errado do Nenê direto para a lateral vamos agradecendo o apoio do supermercado alto alegre o super da economia um abraço para o Cleberson gerente aí do supermercado alto alegre e toda a equipe do supermercado alto alegre Júlio pela direita deixa atrás com o Pedro tanto passa na frente chega pica pau chega faz o desarme manda para a lateral Tales tenta o passe à frente chega pica pau arbitragem para e marca a falta olha mais uma vez pica pau acabou levantando o pé arbitragem paralisou marcou a falta tiro livre indireto falta em dois lances jogo perigoso Tales e também o Júlio na cobrança da falta dois jogadores sendo colocados na barreira camisa número 11 no Vitinho e também camisa número 8 pica pau autorizado na cobrança o Tales deixou o passe do Júlio para o Pedro no meio chega bem faz o desarme o camisa 19 você acompanha mais uma vez a jogada ensaiada o passe no meio o Nenê fez o desarme aí levou a pior o Tales tá caído camisa 46 tá sentindo ali não encontrou no choque com o Nenê você acompanha mais uma vez a cobrança o Tales passou no meio livre o Nenê chegou junto limpo na bola acho que o Tales acabou torcendo acabou virando o pé a gente vai buscar ver se foi isso que aconteceu olha mais uma vez isso mesmo o Tales o pé esquerdo ali ficou preso na quadra o Tales acabou virando acabou torcendo o pé ali tá recebendo atendimento vai saindo ali aparentemente a gente não sabe mas aparentemente tudo bem com o Tales esperamos que não seja nada demais e com a camisa 46 o lateral pra cobrar aqui do lado esquerdo Pedro Henrique na cobrança vem atrás esperando pra receber o passe o camisa 21 Samuel cobrança feita Samuel Gabriel Domino tanto o passe a frente chega o Nenê chega rasgando manda pra frente Pedro Henrique Samuel na direita recebe deixa com Júlio no meio domina inverte o jogo com Pedro Henrique aqui do lado esquerdo segura a frente pisa tanto passa a frente joga em cima da marcação do Nenê começa atrás com Gabriel Pedro Henrique recebe novamente aqui pelo lado esquerdo vai carregando vai conduzindo vem na marcação Nenê segura Júlio pica-pau chega pra marcar Gabriel domina volta atrás pra Samuel devolve Gabriel Júlio na direita chega pica-pau ele volta atrás prefere começar com Gabriel que já joga do lado esquerdo aqui com Pedro Henrique equipe da academia boa forma só cerca só olha fica na marcação recebe Júlio no meio tenta limpar chega vem Nenê faz o desarme vem Vitinho segura prende evita a saída liga com o lateral bombaixa recebe já se coloca como goleiro linha vem na batida de perna esquerda não pegou bem não pegou legal jogou direto pra fora faltando seta e vinte e cinco pra jogar perde tempo técnico a equipe da pizzaria paladar casaca Dentrage End carrlaughter Ende 18 20 23 25 26 25 As equipes já vão retornando para a quadra de jogo Para o reinício da primeira etapa Pedido de tempo técnico Da equipe da Pizzaria Paladar Faltando 7h22 para jogar É a final da quinta taça Catanduvas de futsal E você acompanha tudo ao vivo e exclusivo Aqui no portal Catanduvas em Foco Já recolocar a bola em jogo o goleiro Rafael Passe errado Nenê domina para a equipe da academia Vai vencendo pelo placar de 1x0 Gol marcado pelo Bilim Recebe Nenê do lado esquerdo Carrega, leva, chega, vem no desarme No carrinho, volta Fica a pau, Nenê pelo meio Leva na perna direita, batida Em cima da marcação, a sobra Jogou para cima, sai o Rafael Pedro Henrique Gabriel Pedro, passe a frente Samuel domina, gira Ótima bola Pedro Eduard A bola acabou fugindo Ótima bola do Samuel Para o Pedro No domínio na sequência Não conseguiu o domínio Camisa 11 A bola se perdeu para a linha de fundo Nenê, bombaixa Já sai ali para jogar Como goleiro Linha Aqui pelo meu lado direito Bombaixa Nenê Pica a pau Leva para a batida Manda sobre o gol Manda direto para fora Olha mais uma vez A finalização do pica-pau Direto para a linha de fundo Vem Gabriel Chega a pica-pau Joga em cima do camisa 19 Cai, bombaixa Tranquilo Seguro Faz a defesa Lucas Tenta o giro Joga sobre o gol Joga direto para fora Gabriel Domina Pedro Recebe do lado direito Segura Faz a inversão Para a Júlia Deixa para Pedro Henrique Carrega pelo lado Esquerdo Tem na marcação O Lucas Segura Prende Chama alguém para jogar Pedro Eduardo Recebe No meio Júlio Domina Volta atrás Começa o jogo Com o goleiro Rafael No meio Recebe Pedro Eduardo Tenta fazer o giro Chega Vitinho Faz o corte Bola no meio Para o Lucas Inverte o jogo Pica-pau Chega Pedro na marcação Pica-pau Volta atrás Começa com o bombaixa Já deixa para a Nenê Inverte o jogo Pica-pau Vitinho Domina Faz o giro Tenta levar para a linha De fundo Acaba pisando na bola Vem para o Tzare Paladar Pedro Eduardo Batida Com o Dizinho Defende Bombaixa Chegou bem Pelo lado direito A batida Do Pedro Eduardo Teve o Dizinho No meio do caminho Mas caiu bem O Bombaixa Fez a defesa Pedro Henrique Bate de pé Na esquerda Defende Bombaixa Sai jogando pelo meio Leva para a batida Vida Não pegou bem Não pegou Legal Jogou para fora É apenas a reposição Posse de bola O goleiro Rafael Faltando 4 e 15 Para jogar E é grande final Da quinta Taça Catanduvas Defução Nenê Faz o desarme A batida Defende Rafael Se antecipou Na marcação Nenê Carregou Bateu Bem ligado Rafael fez a defesa E lateral Para cobrar Lucas na cobrança Joga atrás Começa com Nenê Domino na perna direita Joga com Bombaixa Traz para o meio No fundo John Tenta o passe no meio Buscava o Gonçalino Jogou em cima Na marcação Do Pedro Henrique Ele mesmo Na cobrança Do lateral Começa atrás Com Bombaixa Mais atrás Ainda busca Nenê Leva para a batida Manda para fora Aí o goleiro Rafael Organiza a jogada Sai jogando Com Gabriel Júlio Deixa para Gabriel Vai carregando Pelo lado esquerdo Vem Gonçalino Na marcação Chega Nenê No carrinho Faz o desarme Fica com o lateral Bombaixa recebe Lá do lado esquerdo Já sai novamente Tenta a batida De longe A bola passa A esquerda Vai para fora Saiu mais uma vez Lá como o goleiro Linho Bombaixa Recebeu Carregou Mandou de bico A esquerda Do gol Direto para fora Júlio no meio Samuel limpou A marcação Carregou Segura Prende No meio Para Júlio Tenta a batida De perna esquerda Bate em cima Da marcação Do Nenê Na sequência O Lucas fez o corte Afastou do jeito que dá Pedro Henrique Inverte para Samuel Leva para frente Manda para a lateral Faltando dois minutos Pé de tempo Técnica Equipe Da Academia Boa Forma Que vai vencendo Pelo placar De 1 a 0 Esta que é a grande final Da quinta Taça Catanduvas De Futsal Vamos agradecendo O apoio Da Orsato Soluções Farmácia Ultra Descontão Supermercado Alto Alegre Super da Economia Temos também O apoio Da Evolua Uniformes As equipes Já vão retornando Para a quadra Grande final Da quinta Taça Catanduvas De Futsal Você acompanha Tudo ao vivo Exclusivo Aqui no portal Catanduvas em Foco O lateral Posso de bola Para a equipe Da Academia Boa Forma Nenê Bombacha Tenta o passe Chega O Samuel Pressiona Júlio Tenta a batida Chega Bombacha Bloqueando A bola sobe Sobe para Júlio Vem Nenê Do jeito que dá Manda para frente Joga Lá em cima Joga para fora Joga para longe É apenas a reposição O goleiro Rafael Vai recolocar A bola em jogo Faltando E 46 Pedro Henrique Júlio Domina Gabriel Júlio Gabriel Pedro Henrique Chega Gonçalino Pressiona Comete a falta Chegou com vontade Ali o Gonçalino Ali mais uma vez Chegou Acabou empurrando O camisa Número 9 O Pedro Henrique Falta cometida Falta marcada A primeira falta Da equipe da Academia Faltando 1,30 Para jogar Rafael Pedro Henrique Júlio Deixa para Pedro Henrique Chega John Na marcação Tanto passa a frente O Samuel faz o giro Não alcança A bola sai Em lateral Aí tem um objeto Lá em quadro Uma latinha Sendo tirada Latinha Não tem mais Gabriel Pedro Henrique Joga para Júlio Um minuto para jogar Samuel do lado esquerdo Domina Tenta a batida Chute travado Chute bloqueado Ali na marcação Do Nenê Lateral Passa de bola Para a equipe Da Pizzaria Paladar Que está perdendo Pelo placar De 1 a 0 Vem em busca do empate Gabriel Domina Segura Traz pelo meio Deixa para Pedro Júlio Passe a frente Chega Nenê Faz o desarme Vem carregando Pelo meio A batida Defende Rafael Chegou mais uma vez A equipe da Academia Vem a resposta Da Paladar No meio Gabriel Recebe Leva na perna Direita Segura Joga no fundo Pedro Henrique Domina Leva para a linha De fundo Chega bem Nenê No desarme É escanteio A posse de bola Para a equipe Da Pizzaria Paladar Faltando 30 segundos Samuel Gabriel Finalzinho do primeiro tempo A batida Defende Bom baixo É escanteio Escanteio Para o lado direito Pedro Henrique Na cobrança Samuel bate Defende Bom baixo Bom baixo Olha mais uma vez A cobrança Atrás A batida Do Samuel E a defesa Do Bom baixo Pedro Henrique Inverte o jogo Com Samuel Segura No meio Gabriel Chega Nenê Chega Nenê A sobra No Pedro Não pegou Bem Não pegou Legal Jogou Para fora Reposição rápida Para o John Toque de cabeça A defesa Do Rafael É escanteio Olha mais uma vez O lançamento O lançamento O lançamento do bom baixo Toque de cabeça Do John O Rafael pulou Fez a defesa Jogou para escanteio Três segundos Lucas da cobrança Joga atrás Para Nenê Domina Segura Segue o cronômetro Termina a primeira etapa Vitória parcial Da equipe da academia Boa forma Pelo placar De 1 a 0 A gente vai Para o nosso intervalo Já já a gente volta Enquanto A gente vai tomar Uma agulha Dar uma parada Fica aí na tela O que de melhor Aconteceu Neste primeiro tempo A gente vai tomar A CIDADE NO BRASIL 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 Leva na perna direita Sofre a falta Olha mais uma vez O Vitinho chegou por trás O Pedro Eduardo Chegou cometendo a falta Arbitragem Paralisou e marcou Dois jogadores Na cobrança Bilinho O Nenê vai deixando Fica apenas o Camisa 10 É o início do segundo tempo A primeira falta cometida Pela equipe Pela dar Nenê Deixou Bilinho Na cobrança Batida direta Rafael defende É escanteio Olha mais uma vez A cobrança Mandou direto Pro gol Chute colocado O Rafael bem ligado Fez a defesa Escanteio já cobrado Bola sobra no meio Júlio Domina na perna direita Segura a frente Volta atrás Começa Com Pedro Henrique Domina o Camisa 9 Segura a frente Vai trazendo Pelo meio Deixa com Júlio Lá do lado esquerdo Gabriel Pedro Henrique Na esquerda Domina Tem a marcação Do Nenê Júlio recebe Faz a inversão Pedro Henrique A frente Pedro Eduardo Volta atrás Começa Com o goleiro Rafael Joga na esquerda Para Pedro Henrique Tem na marcação O Nenê Volta Começa com Júlio É o segundo tempo De jogo É o comecinho Da segunda etapa Pedro Eduardo Chega bem Bilinho Faz o desame Nenê Domina Pelo meio Faz o passe A frente Bilinho Chega Não deixa a bola sair Prende Volta atrás Com Vitinho Tenta o passe No meio Achou o Nenê Carregou Segurou Prendeu Bilinho Atrás Vitinho Segura Prende Volta Para Bilinho Que começa atrás Joga com Bombacha Na direita Achou o Lucas Leva para a batida Cruzado E o gol E o gol E o gol Trabalho Trabalho De mandar Para o fundo Da rede Faltando 16 e 40 Para jogar No segundo tempo Academia Boa Forma Amplia Vitinho Camisa 11 Academia Boa Forma Tem 2 Pizzaria Paladar Tem 0 Escanteio Escanteio Para a pizzaria Paladar Cobrança Já feita Gabriel Tenta o giro Bate em cima da marcação Vem o contra-ataque Vitinho Chega Vem Pedro No desarme Gabriel Tenta a batida Chute em cima da marcação Do Lucas Apenas o lateral Pedro Gabriel Pedro Henrique Júlio Atrás Pedro Henrique Gabriel Júlio Tenta a batida De perna esquerda Chute travado Sobe nas mãos Do Bombacha Já sai Jogando pela esquerda Tanto o passe a frente Não pegou bem Não pegou legal Apenas o lateral Quinze minutos Para jogar É o segundo tempo Da grande final Da quinta Taça Catanduvas De futsal Júlio Samuel Gabriel Domina Tem a marcação Do Nenê Tenta o passe no meio Tem desvio A bola Sobra nas mãos Do Bombacha Vitinho Atrás Bilinho Vitinho Pedro Henrique Na perna direita Leva para a batida Chega Nenê Faz o desarme O lateral O lateral Cobrança já feita Gabriel inverte o jogo Para Samuel Do lado esquerdo Tenta a inversão Da jogada Chega Vitinho Faz o desarme Gabriel Recupera Pica pau Pela esquerda Carrega o camisa Oito Tanto o passe no meio O passe errado Pedro Para Júlio Chega Pica pau Faz o desarme Gabriel Na direita Samuel Chega Vitinho Faz o desarme Manda para a lateral Não A bola está em quadra Está em jogo Está em disputa Nenê Pressionado Chegam dois O Nenê Coloca apenas para a lateral Cobrança já feita Pedro Henrique Tanto o passe a frente A bola fica na marcação Do pica pau Gabriel Pedro Henrique Traz no meio A batida Tem dizio Segura Tranquilo Faz a defesa Rubem Bacha Faltando 13 e 30 Para jogar Tem jogador caído Está caído Vitinho Está sentindo Aí a equipe Da pizzaria paladar Teve no primeiro tempo E o Tales Acabou torcendo o pé Acabou saindo Tentou retornar Não conseguiu voltar Só confere se o Tales Está se movimentando Lá no banco Vai ter condições De jogo O 46 Ou Não vai tentar Não vai forçar Não consegue retornar Para a quadra E o Tales 13 e 28 Para jogar Jogo reiniciado Com bola ao chão Já está tudo bem ali Com o Vitinho Acabou saindo Está lá no banco de reservas Gonçalino Não consegue o domínio Chega Vem a marcação Chega a defesa Faz o desastre Gonçalino recebe a frente Faz o domínio Camisa 14 Tenta colocar a frente Adianta demais Apenas a reposição Gabriel Pedro Chega Gonçalino Pressiona Pressiona Liga com o lateral Não O Tales Não vai forçar Mais o joelho dele Acabou machucando O joelho Aí o Tales Acabou torcendo o pé Acabou impactando Ali no joelho Do camisa 46 Então Tem que se virar A equipe Da pizzera paladar Sem o camisa 46 Sem o Tales Nenê Bombaixa Recebe Na esquerda Bola saindo lateral Cobrança errada Pica-pau Batida Para fora Olha a pressa Do Gabriel Cobrança errada O pica-pau Estava ligado Esperto Fez a interceptação Na finalização Mandou a esquerda Do gol direto Para a linha de fundo Lateral Posse de bola Para a equipe Da pizzera paladar Pedro Henrique Domina Joga com Samuel Do lado esquerdo Tanto passe a frente E busca O camisa 99 Julio Que não tem o domínio O bala se perde Em lateral Foça de bola Para a equipe Da pizzera paladar Faltando 11h50 Para jogar Um abraço E um agradecimento A todo o pessoal Que está nos acompanhando Através Do portal Catandovas Em foco A nossa página No Facebook Nenê Segura Prende Chama para jogar Bilinho Aqui do lado esquerdo Domina o camisa Número 10 Faz o passe Atrás para Nenê Devolve para Bilinho Bombacha Como um goleiro linha Posicionado Lá do lado direito Só espera Para receber Nenê Bilinho Livre Sozinho Limpou a marcação Trouxe por meio A batida Do pica pau Defendeu o Rafael Olha mais uma vez O Bilinho Deixou o pica pau Deu um toque de bico O Rafael ligado Fez a defesa Bombacha Recebe Bilinho Segura Prende Volta atrás Começa com o Nenê Recebe Bombacha Pressionado Volta a bola Ali para o goleiro Acaba tocando Jogando para a escanteio Cobrança rápida No meio Defende Bombacha Fez a cobrança Rápida O Pedro O Júlio Estava livre Sozinho O Bombacha Ligado Fez a defesa Pedro Pedro Henrique Pela direita Tem a marcação Do Bilinho Segura Balança Para lá e para cá Perna direita Leva para a esquerda Batida Condiciona a escanteio Olha mais uma vez Levou para um lado Doce para o outro Na partida De perna esquerda A bola desviou No meio do caminho Saiu em escanteio Gabriel na cobrança Atrás Para Pedro Perna direita Batida Rasteirinha Bola fácil Nas mãos do Bombacha Aciona Afrenta O Gonçalino Não consegue O domínio Camisa 14 Apenas a reposição Gabriel Traz pelo meio Limpou a marcação Nada a marcar Segue o jogo Vem pica-pau Pela esquerda Chega Samuel Pressiona Faz o toque Manda para a lateral Dois jogadores caíram Os dois da pizzaria Paladar No meio da quadra O Gabriel Ali na quadra De defesa O Pedro Henrique Agradecemos o apoio Do supermercado Alto Alegre O super da economia Um abraço aí Para o Cleberson Gerente do supermercado Alto Alegre E toda a sua equipe Temos também o apoio Da Orsato Soluções Provedor de internet Aqui o de Catanduvas É o Orsato Soluções Nenê Bom baixa Na direita Leva Traz para o meio Fica com a posse de bola Batida de perna esquerda Em cima da marcação Do Pedro O lateral Posse de bola Para a equipe Da academia Boa forma Nenê domina Passe no meio Pica-pau Domina Chega Gabriel Pressiona Ganha Fica com a posse de bola Lateral Posse de bola Para a equipe Da academia Boa forma Nenê Bom baixa Livre Sozinho Tem liberdade Deu uma cavadinha Defende Rafael A bola sobra Viva Pica-pau Bateu Defende Rafael Sem goleiro Tentou o chutão Deu o balão Jogou sobre o gol Direto para a linha de fundo Olha mais uma vez A jogada do bom baixa No bate e rebate A bola acabou sobrando Com o pica-pau Rafael fez a defesa Tentou o chute Ali por cima Tava sem goleiro Muita força Jogou direto Para a linha de fundo E vinte para jogar Pede tempo Técnica A equipe A pizzaria Paladar Aí as equipes Já vão retornando Para a quadra de jogo Para o reinício Da partida Faltando oito e vinte Para jogar A equipe Da academia Boa forma Vai levando o título Continua aí Com o título Vai conquistando O bicampeonato Da Taça Catanduvas De futsal Pedro Henrique Nenê Bola fácil Nas mãos do Rafael Joga para Gabriel Do lado esquerdo Domina Pedro Henrique Na direita Faz a inversão Da jogada Pedro Eduardo Vai carregando Traz pelo meio Tenta o passe A frente Chega Nenê No carrinho Faz o desarme Lateral Posse de bola Para a equipe Essa aqui é a quinta edição Da Taça Catanduvas De futsal Esse ano Tem o apoio Da móveis Novo lá Pedro Henrique Na cobrança Do lateral Samuel A batida Defende Bom baixo Faz o lançamento A frente Bola direto Nas mãos Do goleiro Do goleiro Rafael Sai jogando Na esquerda Para Gabriel Inverte o jogo Pedro Henrique Na direita Vai carregando Domina Na perna Direita Tem a marcação Do Nenê Leva para além De fundo Não bate Segura Prende Leva para a finalização Em cima Da marcação Do camisa Dezenove Escanteio Cobrado Chega Gonçalino Faz o desarme Pedro Henrique Atrás Samuel Na frente Chega John Faz o desarme Carrega Pelo meio Camisa Sete Leva Na batida Júlio de prançado Travada Escanteio Bilinho Na cobrança Gonçalino Vem na batida Em cima Da marcação Do Pedro Nenê Bombacho Já se apresenta Como goleiro Linha Gonçalino Batida Defende Rafael Bilinho Tenta Colocar A frente Adiantou De mais Apenas Lateral Olha mais Uma vez A batida Do Gonçalino De perna Esquerda Se esticou Rafael Com a perna Fez a defesa Samuel Na perna Direita Leva para a batida Bate em cima Da marcação No camisa Dezenove Do Nenê Apenas O lateral Cobrança Feita A batida Do Gabriel Sobre O gol Direto Para a linha De fundo Olha mais Uma vez A finalização Do Gabriel Bombacho Já recoloca Em jogo John Nenê Manda Para frente Gonçalino Faz o pivô Chega O John Antes dele Chega Também O Pedro Eduardo Faz o corte Manda Para a lateral 5 e 40 Para jogar Bilinho Chute Condiziu É escanteio Ele mesmo Bilinho Na cobrança Atrás Passa Errado Samuel Vem pelo meio Carrega Tenta Colocar A frente Nenê Faz o desarme Faz o passe Gonçalino Domina Volta Para Nenê Pisa Na bola Camisa 19 Deixa para John Chega Batendo Manda Para fora Ficou caído Na sequência Do lance O Samuel Na dividida Com o Nenê Arbitragem Nada Marcou Lance Normal Rafael Vai repor A bola Em jogo Esperando Fazer A secagem Da quadra Lá Tudo certo Tudo ok Cinco minutos Para jogar Pedro Henrique Pedro Eduardo Domina Na perna Esquerda Gabriel Na direita Traz para o meio Volta O jogo Atrás Com o Pedro Henrique Júlio Faz o domínio Pedro Henrique Recebe Volta Atrás Joga Com o Júlio Na esquerda Pedro Henrique Domina Pedro Eduardo Segura Faz o pivô Pedro Henrique Deixa para Pedro Eduardo Não se entender Os jogadores Dois companheiros Acabaram ali Se chocando Lateral Posse de bola Para a equipe Da pizzaria Paladar O Pedro Acabou caindo ali Após o choque Contra a mureta De proteção Está caído Aí o Jonathan Mandando Um abraço Para o pica-pau Lançamento A frente Chega John Não consegue Domina Apenas a reposição Júlio Na direita Batida Chute em cima Da marcação Do Bilim Pedro Eduardo Não consegue Domina Adiantou demais Apenas a reposição Três e cinquenta Para jogar É a final Da quinta Da Sacatanduvas De futsal Vamos conhecer Nesta noite O grande campeão Por enquanto A academia Boa Forma Vai conquistando O bicampeonato Gabriel Leva para a batida Manda para fora E Dalô Passou o pé Sobre a bola Tentou finalizar Olha mais uma vez A finalização De perna direita A esquerda Do gol direto Para fora John faz o domínio Pivô Tenta o passe Para o Bilim Sai Rafael Faz a defesa Vem no contra-ataque Gabriel Tenta a batida Em cima Da marcação Do Nenê Gabriel na cobrança Do lateral Júlio Pedro Henrique Tem Luciano Em quadra Sangue novo Chega a briga Disputa o Luciano Vem com ele Vitinho Comete a falta Segue com vantagem Vem lá pela esquerda Domina Gabriel Atrás Pedro Eduardo Abatida E vitragem Paralisa Paralisa O Pedro Segue caído O camisa nove E vitragem Marcando O longe A falta Seguida de vantagem Segue caído Vantagem O lance O lance Seguiu Aí sim Paralisou O árbitro Três canteiros Dois e quarenta e nove Júlio Gabriel Tenta a batida Em cima Da marcação Do Bilim Vem Júlio Briga Bola dentro Da área Samuel Chega bem Bilim Faz o desarme Júlio Recebe Na esquerda Joga com Gabriel Pedro A bola Escapa Do camisa nove Corre Recupera Chega Luciano Chega na disputa Apenas a reposição Pedro Henrique Júlio Passe a frente Pedro Henrique Bilim Na marcação No meio Samuel Tenta fazer o giro Segura Batida Pra fora A batida Do Gabriel Teve Desvio É escanteio Olha mais uma vez A finalização A bola passou À esquerda Com o desvio Escanteio Marcado Bola no meio Chega Nenê Faz o desarme Pedro Henrique Samuel Recebe E Gabir É novo Escanteio Tem pressa Na cobrança Júlio Dessa vez Chegou Luciano Samuel Vem Nenê Faz o desarme Colocou À frente A batida Uma cavadinha Na trave A sobra Luciano Bateu em cima Da marcação Do Samuel Olha mais uma vez A roubada De bola Do Nenê Carregou Deu uma cavadinha Bola explodiu No travessão Na sobra Chega Luciano Bateu em cima Da marcação Do Samuel Fica com o lateral Cobrança feita Mas não vale Marcada a reversão Estourou o tempo Ali o Bilim Pra fazer a cobrança Um e trinta e oito Pra jogar Pedro Henrique Pelo meio Carrega Até a marcação Do Luciano Traz na perna direita Segura Tenta colocar A frente Arbitragem Paga E marca a falta Falta do Luciano Olha mais uma vez Chegou atrasado Chegou cometendo A falta Em cima do Pedro Tem ótima chance Na cobrança De falta Tem a chance De diminuir O marcador A equipe Da pizzaria Paladar Dois jogadores Na barreira 1 e 29 Pra jogar Autorizada a cobrança Julio Pedro Bola no meio Chega Na sequência Tentou chegar Batendo Gabriel Não pegou Legal Vitinho Recebe Faz o giro A batida Na trave A sobra A batida Julio Olha mais uma vez O contra-ataque O bombacha Foi rápido Na reposição Vitinho bateu A bola na trave Na sobra O Vitinho bateu O Julio Em cima da linha Fez o corte Vem Bilim O chute Defende Rafael Olha mais uma vez A finalização Do camisa 10 Na boa defesa Do Rafael Mandando pra escanteio 1 minuto Pra jogar Vitinho Começa Com o bombacha Traz na perna Esquerda Tanto passe A frente Tem desvio Na lateral Posse de bola Pra equipe Da academia Boa forma Nenê 59 segundos Segura Prende Faz o passe Pica-pau Lateral Posse de bola Pra equipe Da pizzaria Paradar Cobrança rápida Chega Júlio Bilim No carrinho Chega Nenê Afasta Na sobra Sai Nenê Sai jogando Sofre a falta Segue na vantagem O passe Vitinho Dominou Caiu Rafael A batida Na rede Pelo lado de fora Olha mais uma vez A jogada A falta Sofrida pelo Nenê A vantagem Concedida O Vitinho Dominou Levou a batida De pé na direita Na rede Pelo lado de fora Do lance da falta Saiu o cartão amarelo Pro camisa 21 Samuel Vem Júlio Na direita Domina Segura Inverte o jogo Pra Samuel Na perna direita Atrás Vai voltar atrás Começar com Gabriel 20 segundos Pedro Henrique Chega Pica-pau Faz o desarme Pessoal lá de Criciúma Na torcida Aí já se escuta O grito de bicampeão Vindo das arquibancadas É a equipe De boa forma Chegando ao bicampeonato Da Taça Catanduvas De futsal Esse ano tem o apoio Da móveis Novo lá Fica a pau Recebe Chega Samuel Faz o desarme Gabriel Vem pelo meio Carrega Chega Vitinho Faz o desarme A batida Dá pra fora Oito segundos Pra jogar Vai terminando A academia A boa forma Vai conquistando O bicampeonato Pedro Henrique Na marcação Bilinho Dois segundos Pedro Henrique Traz pro meio Segura Zero Cronômetro Com Memória Festeja Faz a festa A equipe Da academia Boa forma Bicampeão Da Taça Catanduvas De futsal Campeão No ano passado Esse ano Veio Em defesa Do título Foi chegando Foi avançando Chegou A grande final E Hoje Conquista Leva o título De campeão Da quinta Taça Catanduvas De futsal Parabéns A equipe Da academia Boa forma Pelo título Pelo bicampeonato Deixamos também Os parabéns Pra equipe Da pizzaria Paladar E chegou A grande final Fica com O vice Campeonato Eu vou agradecendo A todo o pessoal Que nos acompanha Através da nossa página No Facebook A todos vocês Que nos acompanharam Durante aí O campeonato Interagente Esteve presente Fez uma cobertura Completa Sobre todos os jogos Que aconteceram Tanto no feminino Quanto no masculino O meu abraço O meu agradecimento A todos vocês E também Aos nossos parceiros Farmácia Lá na quadra Vai sendo feito a entregue Da premiação Aos jogadores Ao vice-campeão Recebe lá o prêmio A equipe Da pizzaria Paladar Vai recebendo lá As medalhas O troféu E também a premiação Agenda 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 Amém. Rafael, goleiro da Pizzeria Paladar, eleito o melhor goleiro do campeonato. Parabéns aí ao Rafael, um goleiro da equipe da Pizzeria Paladar, eleito e escolhido. Lá recebeu o troféu, a premiação em dinheiro, o melhor goleiro da competição. E aí, posicionados os jogadores e os atletas. Da Pizzeria Paladar, vão deixando ali a quadra, receberam a premiação, o troféu, a medalha. Prêmio em dinheiro, teve também aí o goleiro da sua equipe, o Rafael, eleito e escolhido o melhor goleiro da competição. Agora vai chegando, vai tomando posse a equipe campeã da quinta taça, sacando o vaso de futsal para receber a premiação, a equipe da Academia Boa Forma. Conquista aí o bicampeonato, segundo título consecutivo campeão no ano passado, campeão também no ano de 2023. Esse ano, na quinta taça, a Catanduas de Futsal teve o apoio da Móveis Novo Live. Aí os jogadores fazem a festa dentro da quadra de jogo, comemoram a equipe da Academia Boa Forma. e aí Obrigado. Billy, artilheiro. Aí o Billy, o artilheiro da competição com 16 gols, recebendo lá também o troféu, o troféu de artilheiro e a premiação em dinheiro. Vitinho e Bilinho, eleitos os melhores da partida. Aí então uma dupla entrega, o Bilinho e o Vitinho, ambos escolhidos os melhores jogadores da partida, ambos os jogadores da equipe da Academia Boa Fora. Agora sim a entrega da premiação em dinheiro, as duas ali, a equipe da Academia Boa Fora recebendo a premiação. Obrigado. 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 a entrega agora do troféu do campeão da quinta taça Catanduvas de futsal da quinta taça Catanduvas aí agora sim o momento da entrega do troféu a equipe bicampea a equipe da academia boa forma recebendo lá das mãos do prefeito de Catanduvas e também do vice-prefeito prefeito Moisés vice-prefeito tio Carlos também na realização da entrega o proprietário da loja móveis novo lar que foi aí o patrocinador oficial da competição aí a festa da equipe dos jogadores da academia boa forma eu vou agradecendo a todos vocês que ficaram conosco acompanharam aí a todo a competição do começo ao fim meu abraço meu muito obrigado a todos vocês me deixo aí o convite aí as próximas competições que serão realizadas que a gente tiver a gente conta aí com o apoio de todos vocês valeu gente até uma próxima eu fico por aqui e a gente se encontra eu fico por aqui eu fico por aqui eu fico por aqui eu fico por aqui